No mesmo lugar, aquela que foi regravada por João Paulo Daniel, João Mineiro Marciano gravado também. João Mineiro Marciano, depois João Paulo Daniel. Um grande sucesso. A gente vai cantar ela daqui a pouco. Vai cantar daqui a pouquinho? Com certeza. Não sei se vai dar tempo, acho que... Eu não sei. Hoje vai estar meio corrido, né? Hoje vai estar meio corrido. Vamos ver. Se sobrar um tempinho, nós canta. Com certeza. E qual é a outra que vocês regravaram? Foi Ausência. Ausência. Foi sucesso com quem é essa Ausência? Foi Milionário Zé Rico, João Rennes, Reni. Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só. O refrãozinho. Eu estou inconformado, na penumbra de um quarto, sem ninguém me ver. Eu, eu vivo perdido, sou algo esquecido, esperando você. Oh, rapaz. Mas você pega uma altura boa pra cantar. É, isso aí foi... Eu aprendi lá a cantar assim. Puxa, você pega lá em cima. Gritando atrás do gado lá na Bahia, correndo atrás do spod. O Zezé de Camargo, acho que não pega você não, na altura, hein? Será que pega? O Zezé de Camargo é maravilhoso na voz, né? É um grande intérprete. Ele canta alto, né? O grande intérprete, o Zezé de Camargo. Tá devendo uma visita pra gente. Viu, Zezé? É, o seu irmão já teve aqui. Falta você vir pra cá agora. Viu, Zezé? O Camarguinho. Teve com a gente aqui, o Camarguinho, o Marcelinho de Lima. O Zezé, ele... Ele deu um gás à música sertaneja. Chitãozinho e Chiraró chegaram, trouxeram uma coisa muito positiva. Depois, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Todas essas pessoas, todos esses músicos, eles trouxeram uma influência muito positiva pra música sertaneja, atraindo a massa jovem também pra cantar a música sertaneja. Fortaleceu mais. Fortaleceu. Trouxe uma música romântica. Inclusive, nesse CD da gente, tem música romântica, sertaneja, bem moderna. Tá lindo, tá lindo. Uma dançante, uma romântica. Isso é bom demais. Cléber, um abração. Pois não. Abração pra quem que vai? Vamos lá. Um abração lá pra Cianote, Paraná, também que tá tocando muito a música da gente. Grande audiência. O Gênerval tá participando e colaborando com a dupla. Queria mandar um abraço também pra Pedro Alexandre. A audiência é massacrante. A cidade inteira para pra te assistir. Pedro Alexandre. E o grande prefeito, Salão Rio. Isso, isso é um abração. Que nos ajuda. Beleza. Vamos todos de Pedro Alexandre. Tá na Bahia, eles assistem o programa também? Ah, uma audiência tremenda. Oh, coisa boa. Beleza. Vamos pra cá, então. Vocês estavam aqui, né, nessa mesa, né? Fiquem à vontade aí. Palmas pra eles. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Já aproveita e já passa o microfone pro Nilson Inando. Nilson Inando, venham pra cá. Nilson Inando. Pra gente cantar um cadinho aqui, minha gente. Ah, você que tá na roça aí, a dona de casa, você tá preparando um cafezinho? Um cafezinho agora com queijo mineiro. Um queijinho bem curado. Que delícia. Oh, coisa boa demais. É bom, não é, minha gente? Cadê os mineiros? Pode vir pra cá, venham pra cá. Bom, eles já estão tomando cafezinho. Eu não posso tomar porque se eu tomar um cafezinho, um mingazo do que não tem como apresentar o programa. Nilson Inando, vão cantar o quê pra gente? Vamos cantar Tô apaixonado por você de Fátima Leão. Você tá apaixonado por mim? Por vocês. Hein? Pera aí, vamos, vamos.